Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos aqui discutindo um jogo terrível entre burocracia e ciência. Temos a presença aqui, para colaborar com a discussão, do João Torres Melo, secretário regional da SBPC, o Carlos Alberto Teixeira, diretor adjunto do INT, também o Gerson Lima, que é da ABC e do Conselho Científico da FAPES, e a Lúcia Melo, que é conselheira da SBPC e integra lá um grupo específico para discutir mudanças no marco legal. Bem, eu comecei contando aquela história triste do líquido, que depois a equipe superou, isso eu não acreditei, vamos dar o crédito, faça-se da equipe do Steven Rehn, lá da UFRJ, que criou a primeira linhagem de célula-tronco nacional, e dele, eu colei aqui uma coisa para a gente poder ampliar nessa discussão, que ele em 2007 fez um questionário que mostrava que 63% dos pesquisadores esperavam de um a três meses pelas importações. outros 37% chegavam a 48 meses. Aí, conseguiu-se uma mobilização da SBPC e da ABC, e em 2007 a Receita faz uma instrução normativa 799 para fazer um canal verde, para liberar as importações com maior rapidez a doaneira. Bem, aí o nome que ficou da coisa foi melancia, porque era verde por fora e vermelhíssimo por dentro na área fiscal. E aí a Anvisa também faz lá uma, em janeiro de 2008, baixa uma resolução dando prioridade de materiais importados, para até 24 horas poder ser liberado com uma ressalva, que eu tenho aqui entre parênteses, após protocolo e cumprimento das exigências legais, o que deixa na mão de quem gosta e continua na mesma. E aí a equipe do Steve's fez uma nova pesquisa em 2010, e aí entre 165 cientistas de 35 instituições, estão tendo que colar que é muito dado, 73% já tinham perdido o material retido na alfândega, 88% declararam que não houve melhor o aumento de agilidade perceptível depois dessas duas mexidas. E aí, João, quer dizer, agora a SBPC em 2010, junto com a ABC, faz uma nova proposta, não tem jeito, é difícil assim mesmo. Olha, eu sei que foi simplificado o processo, mas mesmo com essa simplificação, o cientista ainda precisa de 15 documentos, da ordem de 15 documentos e anuência de órgãos como a Anvisa, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura. E essa superposição de órgãos, superposição de normas, é que complica muito esse problema. É, então a questão continua séria. Eu acho que sim. Você queria fazer um comentário, Carlos Alberto, sobre a questão dessas dificuldades vinculadas a 8666. Realmente essa é uma grande discussão também, não? É, é uma discussão que está sempre presente. 8666, para quem está ouvindo a gente não sabe, é a tal lei das licitações, que toda regra que é feita de importação tem que passar por essa legislação. É, é uma lei já um tanto quanto antiga, ela cumpriu um papel muito importante num determinado momento desse país, mas efetivamente ela precisa ser atualizada como tudo precisa ser atualizado. O tempo que vivemos hoje, o mundo que vivemos hoje é um tempo diferente do tempo que vivíamos quando da promulgação da lei 8666, ela obviamente como tudo precisa ser revista. Há um projeto de lei, se eu não me engano, no Congresso Nacional, desde a gestão ainda do ministro Sérgio Rezende, no sentido de que pudesse ser mexida a lei 8666, de forma a trazer algum tipo de abordagem, principalmente para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia de Inovação. É comum empresas, ah, mas se é com órgão público, se é com instituição, vai demorar muito. Isso desanima muitos empresários a firmarem acordo de participação, não é verdade? É, mas até são outras razões, não necessariamente relacionadas ao processo de compras públicas. O processo de compras impacta em outras atribuições do dia a dia das organizações na sua contratação de bens ou serviços. Mas, efetivamente, na relação com as empresas, existem outros entraves que eu acho que até o ordenamento, o modelo institucional que a gente vive hoje no país, precisa ser revisto para que a gente possa ter uma velocidade maior em lidar com esse novo momento que estamos vivendo. O João está querendo aqui... É, mas essa questão da lei 866, eu acho que ela é um exemplo interessante de como o problema é complexo. Porque eu trouxe aqui um trechinho da lei 866, ela tem, inclusive, no artigo 24, da dispensa de licitação. Então, diz assim, para a aquisição, dispensa de licitação para bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPS, FINEP, CNPq, ou outras instituições de fomento a pesquisas credenciadas pelo CNPq, para esse fim específico. Ou seja, parece que para os pesquisadores e órgãos da área científica, a lei 866 seria mais, por causa dessa dispensa, facilitaria a nossa vida. Mas não é verdade. Isso é letra morta. É letra morta porque, como os juristas dizem que, como na lei não está explicitado o que que você pode ser dispensado, nada pode ser dispensado. Ah, eu vi isso. Quer dizer, se você diz que não diz o que é, não pode. O Gerson está querendo dar uma participação nisso, o Lúcio depois. Aí também, como coordenador do Instituto Milênio e agora coordenador de um NCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, na verdade é que a gente precisa importar grandes equipamentos e distribuí-los pelos grupos, são grupos distribuídos pelo Brasil todo. Então, a gente obviamente enfrenta toda, passa por toda essa, por esses problemas e certamente, claro, a gente fica muito tendo que confiar e ter que lidar com, geralmente a gente precisa ter um gestor, um importador e como isso é cíclico, muitas vezes se lê essas possibilidades, então, por exemplo, um equipamento que só tem duas empresas que fazem no mundo inteiro, você não pode fazer um pregão, você faz uma, o ideal é uma carta-convite, então até para, e muitas vezes o menor preço não é o determinante, porque tem a questão técnica. Então, na minha experiência algumas vezes, a lei até ajudou, porque foi possível ter uma competição entre as empresas. Agora, na hora que ela fica sendo interpretada, inclusive dispensando essas possibilidades de, no caso, dispensa-licitação, uma carta-convite, por exemplo, uma substituição à licitação, aí prejudica muito o processo. Às vezes você tem que optar pelo menor preço, não necessariamente é a melhor aquisição. Então, eu acho que, espero e aproveito que estou com a palavra muito rápido para falar também, eu sou um otimista, André. Então, eu acho que a gente realmente fez alguma, teve alguns avanços, quando a gente compara 15, 20 anos atrás, a gente avançou, em que a gente, acho que a Lúcia já citou o número de vezes que a gente trazia as coisas do exterior, porque precisava saber que a pesquisa só andaria se a gente trouxesse. Isso mudou, mas ainda temos todas essas estatísticas que você lembrou muito bem. Mas a gente está agora com uma, foi acabado de ser lançado pela língua federal, o Ciências Sem Fronteiras, que vai envolver uma via de mão dupla. E se não for acompanhado por mudanças nos marcos regulatórios, isso não vai funcionar, porque, só citando. O que é o Ciências Sem Fronteiras? O Ciências Sem Fronteiras é um programa de ida e vinda, mas dito em números, na ordem de 100 mil estudantes indo para o exterior, mas é uma via de mão dupla, com vinda de, por exemplo, como foi anunciado... Com licença do exterior, pedidos pela Presidente Dilma e pedidos pelo CNPq, né? Mas com estadias curtas de seis meses, as chamadas bolsa de sanduíche, com a vinda de pesquisadores do porte de prêmio Nobel, que vai passar uma temporada aqui. Então, imagina um prêmio Nobel passando um, dois meses aqui e tendo aqui problemas... Ou dar um pulinho no Paraguai para legalizar o risco. Exatamente. Então, eu acho que é um caminho importante, que a gente precisa realmente caminhar. Hoje em dia, nós somos o décimo terceiro produtor de ciência do mundo, mas os que estão na frente agora são colegas importantes, né? E, como já foi citado pelo Carlos Alberto, a questão é exatamente você fazer essa transferência para o setor produtivo dos resultados. Lúcia estava querendo também dar uma pergunta sobre isso. Veja, eu acho que tem havido alguma evolução. Recentemente, o CNPq lançou um programa de Fast Track, né? De importação rápida, com um projeto piloto no aeroporto de São Paulo, né? Evidentemente, uma das questões, quando ela tem mais a pesquisa hoje no Brasil, ela está espalhada pelo Brasil, né? E, portanto, isso tem que ganhar muito fôlego e muita rapidez para testar se realmente se consegue uma linha verde real, né? Um Fast Track de forma que você tenha os equipamentos e você possa redistribuir pelo Brasil inteiro. Porque, como os programas institutos nacionais, por exemplo, você tem redes que são instituições em São Paulo, Rio, Amazonas, no Amapá, ou seja, como é que você vai fazer com que os equipamentos cheguem em tempo real? É, se chegar em São Paulo tiver menos 73 para chegar lá no Amapá. Exatamente, exatamente. Como é que vai fazer? Então, eu acho que isso é o estágio que nós estamos. E eu acho que o Gerson tocou a questão da ciência sem fronteiras. E eu acho que isso bate com um dos maiores desafios da ciência brasileira atualmente, que é a internacionalização real. É uma maior presença internacional. E essa maior presença internacional, ou seja, a gente hoje tem uma ciência que é compatível, ciência de qualidade brasileira, que é compatível com a contribuição do PIB brasileiro em relação à economia mundial. Mas um estudo bem recente mostra que em 2030 o Brasil será a quarta economia do mundo. Não é nem a sétima, nem a oitava, nem a quinta, é a quarta, superando inclusive o Japão. Pra gente se internacionalizar neste grau com empresas afora, com a ciência, com mais presença internacional, inclusive através desse programa Ciência Sem Fronteiras, nós vamos ter que realmente ultrapassar de uma maneira muito rápida, muito determinada alguns desses obstáculos. Acho que foi levantado aqui a questão da lei da licitação. Tem um background importante que, quando você olha no contexto real a lei da licitação, ela é justa, é o seguinte, você vai dar oportunidades para a concorrência. A concorrência, ela mantém o mercado em equilíbrio, ela dá oportunidades. Em tese e economizar dinheiro. Em tese e economizar dinheiro. Quando é o seguinte, que a lógica que se aplica à construção de uma estrada, de uma ferrovia, de uma rodovia e que você mede o metro de ferrovia, não é a mesma lógica que se aplica a um centro de ciência, de pesquisa e desenvolvimento, para que ele possa funcionar contente, na velocidade que a competição internacional exige. Claro. Então, se a gente quer se internacionalizar, mas a gente vai andar aqui muito mais lentamente do que os nossos competidores, quem vai querer fazer parceria com um parceiro que puxa para baixo? Se a competição é cada vez mais acirrada entre os países que estão emergindo. A nova geografia da ciência e da inovação mostra que, olha, o quadro hoje não é mais o mesmo e daqui a 25 anos será completamente diferente. E essa diferença vai passar muitíssimo pela capacidade dos países se ajustarem a essas transformações. Eu acho que o Brasil está naquela transição, ele cria regras extremamente alviçareiras para estimular isso e, por outro lado, não corrige algumas outras impedâncias que vão destruindo quase aqueles avanços que vão se construindo. Esse que é o desafio brasileiro. Eu vou fazer mais um breve intervalo e a gente vai voltar, já começando a falar de medidas concretas para tentar superar esses obstáculos, mais medidas para tentar superar esse obstáculo burocrático para o desenvolvimento da ciência. Um instantinho só, a gente volta já.